E amanhã o MOU completa 22 anos e quem ganha o presente é o público, com três exposições inéditas e entrada de graça. Com frequência, a Ana traz os filhos Max e Manuel ao Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Uma forma de entreter os meninos com cultura e arte. O museu pra gente é quase o nosso quintal de casa, a gente mora pertinho daqui. E eu trago eles bastante como uma forma de entretenimento, mas também de conhecer um pouco do repertório cultural da cidade. O museu também faz parte da vida do Mário, que costuma trazer o filho pras exposições. A gente vem, cada troca de exposição, e acha bacana, né? Porque eu tenho o meu pequeno, então sempre é gostoso de trazer ele, conhecer esse mundo. É bem divertido, os lugares são legais e tal. Nesta sexta-feira, o Museu Oscar Niemeyer completa 22 anos. E pra celebrar a data, a entrada vai ser de graça pra todos os públicos. Além disso, vai ter performance, música e novas exposições em cartaz. Isso tudo vem coroando ainda com uma série de obras de infraestrutura e melhorias pro visitante que a gente tem realizado. Uma delas é um novo guarda-volumes pro museu, uma nova bilheteria, uma nova entrada pro museu. E ainda a iluminação da área externa do nosso projeto Mão Sem Paredes, que é uma conquista que a gente realmente queria muito fazer, pra que as pessoas possam também vir apreciar as obras de arte à noite com uma iluminação especial. Além disso, tivemos reforma do café, vamos ter reforma da loja, tudo isso pra proporcionar a melhor experiência possível pro visitante. Essas irmãs acompanham as exposições em cartaz no museu desde a sua inauguração em 2002. Pra elas, o espaço deve ser motivo de orgulho pros curitibanos e pararaenses. O próprio museu, ele já é uma expressão de arte, né? É um privilégio pra uma cidade, com Curitiba, ter uma obra do Niemeyer, né? Então, a própria construção já é um presente pra nós, curitibanos, né? E pra todo mundo, né? De outros lugares que vêm aqui visitar. É sempre uma surpresa, geralmente muito agradável, né? Nós temos artistas daqui importantíssimos, que o Potila Zaroto, né? Que vai fazer agora, são 100 anos, né? De Potila Zaroto. Um artista importantíssimo pra nós, pro mundo, né? Porque ele é reconhecido mundialmente. Então, vir aqui e conhecer essas obras, pra mim, é uma maravilha. Eu adoro nisso, né? Eu gosto do berço, desse berço cultural, sabe? Da arte, de um modo geral. Então, pra mim, é maravilhoso. Eu tô sempre aqui, eu gosto daqui. Me sinto bem aqui no museu.